Bom pessoal, bom dia para todo mundo. Agradeço o convite aqui do pessoal da Tactile também, do Danilo, do Nasser, enfim, para falar um pouco mais do que a gente está fazendo lá no canal da peça. Eu vou tentar ser bem breve, vou tentar passar rápido. A minha ideia é mostrar um pouco mais quem somos nós, não somos tão conhecidos como o Boticário, enfim, a gente é uma plataforma bem nichada, bem específica e a ideia é passar rápido sobre quem somos, o que é o modelo de negócio em si, onde que a gente colocou os nossos conceitos para trabalhar e, enfim, investir numa plataforma de nicho com toda certeza de que era isso mesmo que a gente quer um modelo de negócio viável, já que todo mundo sabe que plataforma não é barata, custa caro você fazer, demanda tempo e se você não estiver bem certo do que está fazendo e acho que acaba metendo o pé pelas mãos. Contando um pouco do background que tem, são dois fundadores, eu e o Fernando, Fernando Sinhot, eu sou Vinícius Dias. O nosso background é um background bem de finanças, a gente não era até então de tecnologia, então a gente teve que aprender um pouco mais de tecnologia. Eu sou o típico cara de negócio que fica no meio da equipe de tecnologia ali, né, falando com eles o tempo todo, com os fornecedores, com os prestadores de serviços, etc. Acho que agora funcionou aqui, né? Aí, agora foi. Enfim, aqui está o logo, enfim. Aqui um gráfico logo de cara que eu coloquei só para diferenciar, acho que fica bem fácil para todo mundo entender onde que a gente se posiciona, a gente tem um posicionamento bem diferenciado. A gente é uma plataforma, um marketplace de peça, então a gente não está nem para o lado e-commerce, nem para o lado marketplace generalista. A gente acaba caindo no quadrante ali que é para cá, é marketplace, para cima é focado em peça. Então a gente é um exemplo de um marketplace de nicho. E marketplace, no fim das contas, acaba sendo um outcome do que a gente, do modelo de negócio, né? A gente não, a princípio, é o que a gente tem de conceito aqui, que a gente tem, opa, acho que está indo aqui. Aqui um pouco falando de nós dois, né, de background financeiro para explicar para vocês. O que a gente, o que a gente, resumindo, é mais fácil a gente se resumir, eu estou apanhando um pouco aqui, é mais fácil a gente se resumir com uma plataforma de transação de peças. Fazer marketplace na internet foi o que, ao longo do tempo, nos disseram que a gente tinha que fazer. Ó, isso aí que vocês estão querendo fazer, é mais fácil fazer na internet. E quando você cai na internet, acaba virando marketplace. Para a gente é uma trading desk, é como se fosse uma bovespa de peças, vamos dizer assim. A ideia é transação de peça, que auxilia profissional e consumidor a comprar e vender em um ambiente especializado. Vamos lá. Isso. Aqui, também, um slide rápido para vocês aí, né? O que a gente viu lá atrás? A empresa tem quatro anos, a plataforma tem quatro anos. O que a gente viu lá atrás? Acho que muitos de vocês lembram, a venda de carros explodiu, venda de carros em 2008, 2009, 2010, 2011, vendeu-se muitos carros, muitos carros naquela época. Peça é um derivado desse setor, ou seja, se tem muito carro novo, muito crédito no setor, o crescimento do setor de peças de manutenção, especialmente, eu falei carros, mas máquinas em geral, ele estava contratado, né? Ou seja, ia crescer, querendo ou não. Porque os produtos já estavam, os carros já estavam, as máquinas já estavam na rua. Então, para a gente, isso era um efeito bem positivo. A gente vinha na época também, muitas montadoras vindo para o Brasil, também vocês acompanharam isso na televisão, muitas empresas chegando no Brasil. O efeito disso tudo era um monte de carro diferente na rua, um monte de SKU diferente na rua, esse setor especificamente tem muito SKU. E o que a gente percebeu é que é necessário construir uma plataforma que organize toda essa história ali e ajude o setor como um todo a transacionar coisas que... Essa explosão de SKUs que iam andar ali na frente, a gente previu isso daí e decidiu montar uma plataforma especializada. Dentro do... Decidido fazer plataforma de peças, né? Dentro de vários setores que a gente analisou, a gente acabou caindo nesse que é de peças, a gente escolheu esse setor especificamente. A gente construiu o modelo da plataforma em si. Aqui é um gráfico de conceito. Existem três... A gente poderia falar que são... A gente atende, né? A plataforma em si atende três layers da cadeia. São fabricantes, marcas e fabricantes que precisam de uma plataforma dessa, distribuidores que fazem isso no atacado e retailers que são os varejistas que eles vendem isso. Aí você pode colocar oficinas mecânicas também. Isso encaixado dentro de uma plataforma de transação de peça. Sai dali de dentro um marketplace, que é o canal da peça com BR, que é o principal produto que a plataforma tem. Existe também essa plataforma, é um marketplace as a service que a gente fala. Então, seria um SaaS de marketplace para o setor. Também com a ideia de organizar nichos específicos dentro desse nicho. Esse setor é um setor muito grande, é um setor de 100 bi de real de faturamento. E também, para quando você vai no granulado ali mais para as empresas menores, a gente... Também a plataforma funciona como um white label de e-commerce, porque fazer um e-commerce com 20 mil itens, uma pequena loja, todo mundo sabe aqui que não é nada fácil. Então, a plataforma acaba resolvendo esse problema aí. Aí, comunicação, novos canais e faster search, que a gente fala, uma busca rápida, é o que ela tenta resolver. Isso era muito difícil de fazer. A gente acabou chamando alguns investidores. A gente tem investidores... Alguns investidores notáveis ali. A gente tem o ex-head do eBay Global de peças. Enfim, ele é o cara que mais vende peça no mundo. Ele é um dos nossos sócios. Hoje, ele é o head da operação do Jet.com. Não sei se todo mundo conhece aqui o Jet.com, que é um marketplace que a Walmart comprou. Hoje, ele é o head da operação do Walmart de peças. Ex-mercado livre, ex-OLX, o fundador do Buscapé, CEO do Eloset. Enfim, Flores Online. Toda essa turma de tecnologia, a gente chamou para compor o nosso quadro de acionistas, além de todo o pessoal de bancos de investimento que tinha ali, que a gente chamou. Então, a gente fez um grupo para nos ajudar. Eu e o Fernando, a gente não tinha também essa noção. Então, a gente juntou as duas coisas. Foi uma bovespa de peça, tinha que ser na internet. A gente chamou gente de tecnologia e gente de finanças também para poder bancar e ajudar a pensar no conceito do modelo de negócio. E eles estão espalhados por algumas cidades pelo mundo. A gente fez esse roadshow no mundo inteiro. Bom, pessoal, acho que eu só queria passar essa questão de modelo de negócio em si. Isso vai culminar no que a gente vai falar aqui agora, que é PWA. Isso, a minha ideia aqui era falar, a gente é bem agnóstico, a gente tenta ser o mais analítico possível, e visto esses objetivos que a gente tem no modelo de negócio, a gente acaba optando por tecnologias que façam sentido nesse contexto, que é o contexto de nicho de ter heavy users de um setor específico utilizando uma plataforma em que ela tem longo prazo, em que ela se instale nos devices de um grupo específico de pessoas. Acho que agora eu passo a bola para o Max e para o Flávio, e aí a gente vai poder continuar aqui com a questão técnica do produto mesmo. Obrigado, Vinícius. O Max foi o P.O. do projeto, vai detalhar para a gente um pouco o conceito. Acho que eu vou continuar apanhando aqui também. Está difícil aí, Max. Legal. Meu nome é Max, eu trabalho na TechTile junto com o Flávio e com o Danilo, que acabou de falar aqui com vocês também. Eu vou fazer uma espécie de ponte entre a parte de negócio que o Vinícius falou e a parte mais técnica do PWA que o Flávio vai falar com vocês daqui a pouquinho. Quero contar para vocês um pouco do tamanho da encrenca que a gente enfrentou lá no canal da peça. O mercado, como o Vinícius deu uma pequena introdução aí, é bem complexo, tem bastante fatores a serem considerados aí no marketplace para peça. E como foi um pouquinho essa parte de negócio, o caminho que a gente fez entre o desafio que o Dias trouxe para a gente lá no início, e a solução que a gente resolveu desenvolver junto com ele. Falar um pouquinho do canal da peça. O canal da peça como marketplace tenta reunir vários atores aí dentro do mundo das peças. De um lado está a indústria. A gente tem mais de 100 marcas e catálogos aí no mercado brasileiro. Um milhão de peças com mais de 7 milhões de aplicações. Ou seja, tem muita coisa para ser relacionada e oferecida no marketplace. Na sequência, a gente também tem... Vou ajudar por aqui. A gente tem o varejo, que é o pessoal que aparece lá no marketplace do canal da peça. A gente tem mais de 300 lojistas ativos na plataforma. E esses caras têm mais de um bilhão de estoque guardado dentro das lojas deles. E o desafio todo do canal da peça é fazer essa conexão entre o pessoal da indústria e o varejo com o consumidor final. E aí nós temos dois, basicamente. A gente tem o consumidor final, que é o dono de carro mesmo. E aqui entra também uma outra categoria que a gente chama carinhosamente de mexânico. Que é o cara que adora carro e mexe no final de semana, conserta o carro dos amigos. Hoje, esse consumidor final, ele representa a maior parte dos acessos do canal da peça. Dois terços dos nossos acessos hoje vêm desse consumidor final. Mas a gente tem um outro público também, que é o público de oficinas. A gente tem... Existem mais ou menos um milhão de profissionais de oficinas no Brasil hoje. A gente só tem 100 mil ativos na plataforma. E isso representa mais ou menos um terço dos acessos. Ou seja, o desafio que o Dias trouxe para a gente inicialmente com esse produto, que culminou no PWO, é, cara, como é que a gente traz esse mecânico que está fora do nosso plataforma para dentro da plataforma? Aqui está uma excelente oportunidade de expandir o marketplace do canal. E todo o desafio do projeto, a gente... O Danilo falou um pouquinho do design sprint. A gente rodou dois ciclos de design sprint até agora lá com o canal. Mas a ideia toda era a gente desenvolver um app que tivesse o foco no heavy user. Ou seja, nesse cara de mecânica que compra muita peça. E esse cara é bem diferente do consumidor final. Ele é um cara que tem uma oficina, às vezes pequena. Ele precisa de mais velocidade na entrega das peças no mercado do que propriamente preço, que é uma preocupação maior do usuário final, o consumidor. O marketplace tem essa grande vantagem de comparar vários preços de várias oficinas. Mas esse cara da mecânica não está tão preocupado com o preço como o nosso usuário consumidor. Então, o primeiro problema que a gente discutiu lá, o primeiro desafio era a questão do catálogo. Como eu falei, a gente tinha um milhão de peças com sete milhões de aplicações. E, em média, entram três mil novas peças por dia no catálogo do canal da peça. E a indústria é um tanto desorganizada nesse ponto. Então, assim, existe uma dificuldade bem grande de popular os atributos dessas peças todas. Ou seja, ter os metadados dessa quantidade gigante de peças é praticamente impossível. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Como é que a gente cria um sistema que seja possível ao usuário encontrar os produtos de curva Z? Ou seja, aqueles produtos que a gente não tem foto, não tem descrição, não tem nome. A gente, basicamente, tem o código, o preço e sabe onde tem o estoque. Sabe o lojista que tem essa peça e está lá em algum lugar. Que é muito diferente da curva A, onde a gente tem todos os dados. Categoria, marca, aplicação, modelo, curva e tudo mais. E aí, a gente foi atrás de entender como é que os concorrentes estão fazendo para resolver esse problema. Vamos dar uma olhada aí nos nossos concorrentes. O primeiro deles é o Mercado Livre. Como o Vinícius tocou um pouquinho ali no gráfico dele, é o cara que tem uma inserção grande aí na parte de autopeças no Brasil. É o nosso principal concorrente digital hoje. Mas ele não é específico de autopeças. Então, ele peca muito na questão do catálogo também. Ou seja, quem cataloga lá os produtos são os próprios vendedores que estão vendendo as coisas no Mercado Livre. Esse pessoal, eles criam os catálogos para a curva A e curva B, principalmente. Ou seja, ninguém vai catalogar o rolamento da Abelina 72, que só um cara precisa lá em Santo André uma vez por ano. Ou seja, esse produto é basicamente inencontrável. E a gente tem ele no catálogo, ele está lá na base do canal da peça. A gente sabe quem está vendendo aquilo. e basicamente o usuário não consegue encontrar. Muitas vezes, a maioria das lojas, tem estoques que tem há 10 anos parados no mesmo lugar. Muitos, são milhares de itens que estão há uma dezena de anos, muitas vezes, parados ali. Nunca que esse cara vai gastar dinheiro para poder falar, não, vou jogar isso aqui na internet. Talvez daqui mais 10 anos alguém vai encontrar. Então, acho que isso é um desafio grande ali que a gente tem. Legal. E aí a gente foi basicamente perguntar para o mecânico, né? Cara, como é que você encontra esse rolamento da Abelina 72, né? E a gente descobriu que existe um camarada chamado Minhoca. Ele é um cara, o nome dele é Ed Milson, ele trabalha em uma loja de peças. E a gente conversou com algumas dezenas de mecânicos. Todo mundo que a gente conversou conhece o Minhoca. E ele é a principal referência na grande São Paulo, sem brincadeira, para quando você precisa encontrar uma peça e você não tem a menor ideia de onde ela está ou quanto custa. Esse cara recebe o pedido, mesmo que ele não tenha na loja, ele aciona uma rede gigante de contatos manuais dele, ele descobre onde tem a peça e acaba vendendo para você com uma super margem em cima, enfim, entrega de uma maneira, às vezes, até lenta, enfim. Mas ele encontra tudo o que é necessário, né? E aí o grande lance é como é que a gente vai fazer um aplicativo que ganha do Minhoca, né? E esse foi o desafio que a equipe se colocou lá na TechTile. Vamos fazer um app que seja mais fácil do que ligar para o Minhoca. Esse desafio é grande, pessoal. Esse desafio é complicado, né? E aí a gente começou a olhar para os obstáculos, né? E como é que a gente ia fazer para superar esses obstáculos, né? O primeiro problema é, como eu estava falando, do catálogo, né? Navegar por categoria ou até uma busca textual que busque contra metadados de catálogo vai encontrar alguns produtos, principalmente os de curva A e B, mas vai frustrar a maior parte dos nossos outros usuários, né? Ou seja, esse cara que vai acabar ligando para o fornecedor lá da Brascap, para o Minhoca, né? E vai acabar só encontrando as peças através do SKU, né? Então, a gente basicamente resolveu incluir um processo manual, ou seja, a gente tentou simular o Minhoca de algumas maneiras, em alguns protótipos, né? Fazendo com que a gente criasse um processo que complementasse o catálogo que já existe com metadados e aos poucos fosse retroalimentando esse catálogo com os dados para que a gente fosse criando organicamente um catálogo mais avançado, né? E a primeira ideia que a gente teve, no processo que o Danilo mostrou para vocês, o primeiro protótipo que a gente desenvolveu foi fazer um chat com um especialista, ou seja, eu estou procurando lá, indiquei o que eu preciso, etc. Não existe uma peça com aquele metadado, a gente aciona um chat com alguém falando, né? E não deu muito certo. Som. Aqui, geralmente, eu não uso o logo de cá, entendeu? Porque, por exemplo, eu nem encontrei a peça ainda. Então, ainda não tenho uma dúvida específica. Entendi. É lógico, eu procuro procurar. Pode ser que uma outra pessoa, ela entre por aqui e já... Ah, não vou procurar, não sei procurar. Já vou perguntar para o cara o que eu preciso. Então, por exemplo, no caso do Frit, digamos que eu vá procurar uma peça, um amortecedor. Então, eu vou aqui em auto-peças. Ou seja, a gente estava oferecendo ali um chat para ele, dentro do processo. Basicamente, tinha um pedaço que estava atrapalhando, né? Ele tem um pedaço no meio da tela, ele não consegue, ele não usa aquilo. Ele vai fugindo. Ah, como é que eu busco? Eu busco de outra maneira e quero navegar por categoria, né? Enfim, não deu certo. E aí, a gente foi para um segundo protótipo, que esse, sim, teve um sucesso legal. E a ideia toda dele era estimular a busca por texto e por código, né? Deixando a navegação de categoria em um segundo plano. A ideia toda era esconder a navegação por categoria e ver se o usuário se virava nessa busca por código, até com uma conexão com uma coisa que o Dias fala muito, que é a gente ser uma espécie de bolsa de peças, né? O cara sabe o código da peça, os mecânicos sabem, eles sabem exatamente, muitas vezes, os códigos. E eles, muitas vezes, vão buscar por aquele código direto, né? E aí, nesse caso, o exemplo, se a gente for buscar um amortecedor do Corolla, basicamente, a gente tem duas opções, né? O usuário sabe qual é o código, né? A gente tem certeza do que é o resultado de busca e a gente já mostra as opções direto daquele código para ele. Muitas vezes, a gente tem resultados que não tem nome, não tem foto, não tem aplicação, não tem dado nenhum. Só tem o código e o usuário, como ele é um mecânico especialista, ele consegue encontrar. Caso contrário, a gente vai checar contra a árvore de categorias, mas sem mostrar para o usuário qual é o veículo e a categoria que ele está buscando, né? E uma vez que a gente faça essa congruência entre categoria e veículo, a gente mostra para ele o conteúdo das opções, caso a gente tenha. Muitas vezes, a peça está catalogada, ela está categorizada numa categoria lá de amortecedor, mas não está escrito lá no título, na descrição dela, amortecedor. Então, a gente tenta identificar com o usuário exatamente qual é a categoria, qual é o veículo que ele está buscando, e se a gente tiver opções, a gente mostra para ele essas opções. Caso contrário, a gente aciona um especialista humano, mas sem contar muito para ele, como a gente estava tentando no chat, que ele está acionando um especialista humano de fato, né? A gente inicia uma busca, uma equipe lá do canal da peça assume o processo, faz a busca, encontra se aquela peça já não estiver catalogada e categorizada de fato, eles já criam a categorização, colocam lá e avisam o usuário final através de um push. O Flávio vai falar bastante mais sobre isso, sobre o processo de como isso funciona, né? Mas a gente ainda tinha um último problema, que é, cara, como é que a gente vai fazer o heavy user, de fato, baixar o app, né? Porque o mecânico pode acordar pensando em ligar para o Minhoca, mas ele raramente vai acordar pensando em instalar o app no device dele, né? E, na verdade, a curva de instalação do app hoje, principalmente para um usuário que não é heavy user de tecnologia, como é o mecânico, né? Ele tem um celular mais antigo, ele usa 2G, enfim, ele tem uma série de limitações, o processo é muito custoso, né? Ele vai ter que achar o aplicativo, aí ele vai ter que entrar na loja, ele vai ter que baixar, provavelmente logar na App Store, fazer o download, depois abrir e aí iniciar a busca dele, né? Para daí, talvez, encontrar a peça que talvez nem categorizada esteja, né? Nesse ponto aqui, ele já abandonou o processo e já ligou para o Pinhoca há muito tempo, né? Assim, se aquele chat na cara dele já não funciona, passar por todo esse processo para conquistar o usuário, essa aquisição de mobile é difícil, para o nosso usuário a gente descobriu que era mais difícil ainda, né? E aí veio a ideia de, cara, esses nossos clientes não precisassem baixar o app de fato, né? E aí entra toda a ideia de a gente fazer um PWA e o Flavião vai sumir daqui. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Flávio, sou engenheiro de software na TechTile e eu participei do projeto do PWA e vou contar um pouco aqui como funciona, quais foram alguns desafios e porque é uma opção que pode ser útil para vocês nos e-commerce que vocês forem implementar no futuro. A primeira coisa é o usuário, como o Max disse, o seu usuário não quer baixar o seu aplicativo, ele não quer ter mais um ícone na tela dele, não quer ter mais espaço ocupando, passar por todo esse processo. O que a gente puder fazer para cortar esse processo, melhor ainda. Traçando um paralelo, né? A gente fala muito de aplicativo celular, mas a gente não desenvolve um aplicativo Windows, um aplicativo Mac, um aplicativo Linux para o seu e-commerce. Então, por que a gente precisaria fazer isso quando a gente está falando em plataforma celular? O que eu precisaria fazer Android e iOS? A verdade que é, hoje em dia, com todos os avanços da web, você não precisa fazer tudo isso. Com isso, com o PWA. O que é o PWA? O PWA é Progressive Web Apps. Aplicações Web Progressivas. Então, cada uma das palavras é muito importante. Elas são web, elas são totalmente baseadas em padrões de sites, da internet. Elas se comportam com aplicações e elas são progressivas. São um conjunto de boas práticas e ferramentas que foram sendo desenvolvidas aí ao longo desses últimos anos que visam trazer a experiência da aplicação, do aplicativo nativo, para dentro do navegador. Então, você consegue ter uma funcionalidade muito parecida, muito próxima ao nativo, engajando o usuário, sem precisar ter todo esse processo aí chato que o Max explicou de trazer o... de instalar a aplicação. O PWA, então, nada mais é do que um site com esteroides. No fundo, no fundo, ele é um site, só que todas as funcionalidades que a gente vai discutir agora fazem com que você tenha essa possibilidade de ter comportamento próximo do aplicativo. Ele é independente de framework, então, ele não se apoia no Angular, no React, na próxima febre aí, que com certeza vai surgir nos próximos dois, três meses, porque parece que todo dia surge uma coisa nova. Ele é web puro. Você pode escolher, lógico, usar algum desses frameworks para ajudar. Se você já está usando um deles, alguns caminhos vão ser cortados, você vai ter alguns atalhos, mas se você tiver um site normal, você consegue fazer o uso de algumas das funcionalidades do PWA para trazer mais valor para o seu usuário final. A primeira coisa que a gente traz, quando a gente pensa no PWA, um dos primeiros valores é ele consegue ser mais rápido do que um site padrão. Por quê? O PWA tem um componente, que é o maestro aí do PWA, que chama Service Worker. O que é o Service Worker? Nada mais é do que um script, JavaScript, que é baixado junto com o seu site, e ele controla toda essa comunicação com o seu site, com um cache local e com um servidor. Então, a gente tem aqui a nossa aplicação, que pode ser um site celular ou um site desktop, porque o PWA é independente também desse tipo de tecnologia. E se a gente imaginar que tudo isso, o Service Worker, que é esse chip bonitinho, a sua página e o cache estão já dentro do navegador, estão dentro do celular ou do desktop da pessoa. Então, tudo isso é muito mais rápido do que trazer da internet. Imaginando o ciclo aqui, você tem o seu site e tem a grande internet, e você tem o seu servidor, que é onde você hospeda a sua aplicação, o seu site, que pode de tanto ser na nuvem, quanto ser uma máquina dentro do seu warehouse, pode ser um andar no seu prédio, pode ser algum lugar que você contrata um serviço de hosting, e, de novo, ele é independente de todo esse tipo de tecnologia. Você pode escolher o que ficar melhor para o seu caso, para o caso do seu e-commerce. Imaginando aqui a comunicação do Service Worker, ele se injeta entre o seu site e o resto da internet. Então, quando o seu site pede alguma informação da internet, a primeira vez, o Service Worker entra no meio, vê que está sendo pedida uma nova informação, comunica com o servidor, traz isso, espera a resposta do servidor, traz o servidor, e salva o que for pertinente no cache. Lógico que a gente não faz cache de tudo, porque tem algum, como a gente vai discutir um pouco para frente, tem algumas informações que não são desejáveis fazer esse tipo de cacheamento. Falando de cache, a gente tem basicamente dois tipos de cache no PWA. A gente tem o cache estático e o dinâmico. O estático, que também é conhecido como app shell, nada mais é do que a estrutura básica do seu site. É como se fosse o equivalente ao que o usuário baixaria, se fosse uma aplicação, que ele baixaria da loja. Então, nisso você tem todos os seus botões, todos os seus ícones, as regras do site, como o site deve se comportar, o layout básico, com quem que ele tem conversado, aonde ele traz os dados, tudo isso você consegue baixar com o cache estático, que é o app shell. Então, pensando aqui no exemplo do PWA do canal da peça, praticamente tudo que está aqui na tela pode ser considerado cache estático. As únicas coisas que não seriam, seriam, por exemplo, os preços, os dados, por exemplo, a imagem do amortecedor, o nome do amortecedor, isso tudo seria tratado no cache dinâmico, que a gente vai falar daqui a pouco. E uma coisa muito interessante é, quando o usuário acessa o PWA, a gente sabe que em algum momento ele vai chegar, deseja-se que ele chegue em uma página de produto para seguir todo o checkout. Então, quando o usuário acessa a primeira página, o Service Worker já entra em funcionamento e já começa a trazer toda essa estrutura que vai ser usada em todas as outras páginas. Então, quando o usuário está nesse momento inicial, a gente já trouxe toda a arquitetura da página de detalhe do produto, ou de busca, do checkout, inclusive, a gente consegue trazer essa arquitetura toda. E aí, aqui um exemplo, explicando um pouquinho melhor o que seria o app cache, o app shell, a gente tem tudo que vocês conseguem ver na tela hoje conseguiria ser trazido com esse cache estático. Então, as únicas coisas que a gente não armazena, por óbvio, são o preço, que isso não se armazena nunca, e o nome do produto, a imagem e o fluxo da busca. Porque isso vai depender de para onde o usuário vai. A gente não prevê, quando o usuário abre a página, a gente não sabe exatamente qual produto que ele está procurando. Essa história vai ser contada ao longo da jornada do usuário. Uma outra funcionalidade que a gente tem com esse cache estático, ele proporciona para a gente uma resiliência maior em relação a conexões ruins ou inexistentes. Então, o seu usuário pode acessar o seu site, novamente, sem ter o medo de se sentir na idade das pedras e ficar brincando no dinossaurinho do Chrome quando não tem conexão. O app shell consegue mostrar já toda a estrutura do site sem grandes problemas. Agora, partindo para a segunda funcionalidade que a gente tem de cache, seriam os cache dinâmicos, que são os dados. Então, no caso, por exemplo, a gente teria o produto final que o usuário acessaria na jornada dele. Dentro do cache dinâmico, a gente tem, por exemplo, a imagem do produto, o nome do produto, toda a lógica de busca, que a gente vai apresentar um pouco, toda essa lógica que o Matos explicou do robô, então, todo o catálogo de busca, a gente traz também para esse cache dinâmico. E você poderia, por exemplo, no seu site, você poderia ter o histórico de compras do usuário, o cadastro, os dados cadastrais deles, tudo poderia ter sido trazido com o cache dinâmico. O usuário pode verificar o cadastro dele, verificar o endereço que ele marcou, ou a compra, que dia que ele fez, sem precisar ter a internet o tempo todo, ou sem, mesmo que ele tiver a internet que seja ruim, vai ser tudo bem mais rápido para o usuário. Pensando aqui no nosso mecânico, a gente poderia imaginar um mecânico que pesquisou um produto, encontrou o produto, viu todos os modelos de carro que esse produto poderia ser aplicado, fechou o site e no fim do dia quis acessar de novo para lembrar se o modelo do carro que acabou de chegar na oficina dele, por coincidência, se encaixa naquele produto, ele consegue ver isso sem precisar de internet ou sem precisar confiar em uma internet ruim. Trazendo um pouco agora para o mundo, para debaixo dos panos, como que tudo isso acontece, como que essa mágica toda acontece. Imaginando o cache do produto, o produto já foi cacheado, com o primeiro acesso do usuário, do mecânico, a gente já salvou essas informações. Quando ele vai acessar de novo, o site faz um pedido por essas novas informações, esse pedido é interceptado pelo Service Worker, o Service Worker, então, faz uma coisa muito legal, que é ele consegue disparar um chamado para o cache e um chamado para a internet, e quem responder primeiro, ele dá para o usuário a informação. Lógico que muito provavelmente vai ser o cache, mas você tem essa opção de fazer como se fosse uma corrida e aceitar quem recebe primeiro. Como disse, muito provavelmente seria o cache que responderia, então, nesse caso, o cache respondeu primeiro e o Service Worker serve esse dado já direto para o mecânico, que ele consegue ver de novo, fazer a busca dele de novo e ver todo o detalhe do produto sem precisar de internet ou até antes de chegar essa resposta à internet. Legal, mas ao mesmo tempo, se você ficar fazendo esse cache, o usuário vai sempre ter um dado muito antigo, ele vai ter o dado da primeira vez que ele acessou e isso vai ficar lá para sempre. Óbvio que isso não é o que a gente quer. Então, um ponto bom da estratégia de fazer esse espário duplo é se o servidor, de fato, responder para o Service Worker, ele consegue pegar essa resposta e atualizar o cache. Então, você sempre consegue manter os seus dados relativamente frescos para o usuário final. Uma outra vantagem que a gente tem quando a gente fala de PWA, eles podem ser, se você conseguir ter um nível de engajamento grande com o usuário para justificar a instalação dele no celular, no dispositivo, ele fala, não, esse aplicativo eu uso muito, esse e-commerce eu compro todo dia, por exemplo, os mecânicos, que fazem compras diariamente, eu quero ter isso na minha home. Ótimo, o PWA consegue fazer isso para você. Só que aí parece que a gente está trocando vocês por meia dúzia, né? Eu acabei de falar que é super chato para o usuário ter que instalar e tudo mais, e eu estou falando agora que uma das coisas boas do PWA é que ele pode ser instalado. Ele pode, mas ele não precisa ser instalado. Mesmo se o usuário não fizer a instalação do site na home do navegador dele, ele já vai ter todas essas vantagens que eu escrevi e que eu vou descrever um pouco mais aqui nas próximas vantagens do PWA. É só uma questão de preferência do usuário. E isso é uma coisa que tem sido avançada bastante recentemente. A gente tem um exemplo do Google que passou no preview aí do próximo Android. Esses PWAs que foram instalados vão estar disponíveis não só na home, mas também na gaveta do usuário, na gaveta de aplicativos do usuário. Então, passa a ser aí um cidadão de primeira ordem no dispositivo do usuário. E também o exemplo da Microsoft, que hoje começou a indexar os PWAs. Ele já tem o Bing, o Bing indexa um PWA. E eles disponibilizam isso na loja também. Então, a gente tem aí um horizonte muito interessante de avanços para aproximar a experiência de uma aplicação web e de uma aplicação nativa. Isso tanto num desktop quanto num mobile. Como que seria essa jornada de instalação? Uma coisa que foi aprendida aí com os primeiros ciclos de instalar, o iOS já tinha isso há algum tempo, não deixam para o desenvolvedor o poder de ficar pedindo para o usuário toda vez que ele for instalar. Isso é uma definição que o próprio navegador escolhe quando que ele vai apresentar para o usuário. Então, o usuário foi lá, buscou uma peça, buscou um produto. No buscador de preferência, provavelmente, encontrou o produto, acessou o site. Na próxima vez que ele for acessar, se o navegador detecta que o site, que o usuário está sendo recorrente, ele já mostra, apresenta para o usuário a opção dele instalar no navegador dele. Mas, Flávio, isso aqui não é muito legal porque quando o usuário está entrando de novo, eu vou interromper ele para pedir para baixar. Não tem problema. Com o PWA, você tem total controle disso. Uma vez que o navegador te dá a permissão de mostrar para o usuário a instalação, você consegue guardar essa permissão e só apresentar para o usuário quando for a hora mais pertinente para você. Então, por exemplo, você quer aumentar o engajamento somente após o checkout porque às vezes é esses usuários que você quer reengajar. Então, você guarda essa permissão. Quando o usuário terminou de fazer a compra, você pode falar, olha, legal, se você quiser acompanhar mais de perto, por favor, você pode instalar essa aplicação na sua home para ter isso mais fácil para você. Então, você consegue escolher um pouco o momento que você vai apresentar isso para o usuário. E aí, uma vez instalado, ele passa a ficar na home do usuário ou na própria gaveta de navegação de aplicativos. Uma outra vantagem que essa é um pouco mais recente que os PWAs trazem, que eles são reengajáveis. O que significa isso? Você consegue hoje lançar notificações para os usuários através de algumas funcionalidades do PWA. Então, o usuário que fez uma compra, pensando aí nesse fluxo do canal, o usuário fez uma busca, não encontrou a peça que ele queria, a gente acionou a equipe do canal da peça, o especialista foi lá, procurou, encontrou a peça do usuário, quer acionar esse usuário de novo. O que ele vai fazer? Ele vai mandar um e-mail marketing para o usuário? Vai disparar? Não. Você consegue, com o PWA, disparar uma notificação para o usuário. Isso sem precisar que ele instale na home dele, sem precisar que ele baixe uma aplicação pesada, só dele ter entrado e aceitado a permissão de envio de notificações, você consegue ter esse canal de comunicação extremamente poderoso com o seu usuário final. Então, imaginando aqui essa jornada do usuário, ele faz uma busca, procura o amortecedor do Corolla, a gente dá algumas opções, ele fala, não, não é nenhum, nem outro que eu quero, ótimo. Então, a gente vai chamar aqui os nossos especialistas, a equipe de minhocas do canal da peça, que sabe tudo de todas as peças, eles vão revirar os estoques aí, Brasil afora, assim que eles encontrarem a peça, eles mandam uma notificação para o usuário. Como funciona essa notificação? O servidor, o seu servidor, dispara uma notificação para a sua aplicação, essa notificação acorda o Service Worker, o Service Worker recebe essa notificação, e aí você tem total controle. Então, no caso, um caso interessante é, o Service Worker percebe que ele precisa mostrar alguma informação para o usuário, volta para o servidor pegando todos os dados pertinentes, então ele já pode trazer a imagem, já trazer a descrição do produto, todas as aplicações, já dispara tudo isso, salva isso no cache, e finalmente mostra uma notificação para o usuário, falando, encontramos sua peça, seus problemas acabaram, você consegue achar o seu rolamento da Belina 72, a gente encontrou, estava lá escondido no canto do Brasil. como a gente cacheou tudo, como o Service Worker cacheou as informações que ele trouxe ao servidor, mesmo que o usuário abra isso com o celular 2G, com o pacote de dados estourado, sem conexão, fora da área de cobertura, a gente consegue mostrar para o usuário a tela da... a gente consegue mostrar para o usuário os dados da peça que ele finalmente encontrou. Então, só o preço que fica sempre online para não correr nenhum risco de ter valores sensíveis cacheados. Mais uma vantagem que você tem quando você fala de PWA. Os PWA são descobríveis, eles são... por se apoiar totalmente nas tecnologias web, a gente tem aí anos e anos de expertise em SEO, que as empresas já têm, os buscadores já estão resolvendo esse problema há muito tempo, tudo isso você consegue reaproveitar, o que é muito diferente quando você pensa num ambiente de aplicativo, que indexação de conteúdo dentro de app é algo que ainda está sendo engatinhado, que não funciona tão bem quanto indexação web, você consegue aproveitar tudo que você... todo o seu histórico de SEO, você consegue reaproveitar para essa aplicação nova, né? E, como eu te disse antes, isso traz coisas como o... abre espaço para, por exemplo, o Windows, o Windows Torque, já vai lá, encontrou o crawler do Bing, encontra o seu PWA e já indexa isso na loja. Então, ele também pode estar disponível para a loja caso o usuário vá procurar direto na loja. Mais uma vantagem, eles são linkáveis. Então, isso é uma coisa que existe desde os primórdios da web, que são links persistentes. Então, você consegue, com um link só, você tem... você consegue ter o endereço direto do produto ou de algum conteúdo que você queira compartilhar com os usuários. Isso é mais fácil para compartilhação boca a boca, né? Por exemplo, um mecânico compartilhando o produto que ele encontrou com os clientes dele, falando, ó, vou comprar essa peça aqui, esse aqui é o que a gente precisa, quanto com, no caso, de campanhas web, né? Com campanhas de banner, e-mail marketing, enfim, o tipo de campanha que você quiser fazer, você continua tendo um link só, que é o link final do seu conteúdo. Se eu comparar isso com as estratégias de deep link, que cada... uma casa da mãe Joana, cada plataforma implementa o seu, nenhum se conversa tão redondo, e você tem aí mais dor de cabeça. Então, isso é mais um grande ganho que você tem. E aí, finalmente, uma das últimas... um dos últimos atributos de um PWA é que eles são progressivos. O que isso quer dizer? Os navegadores ainda não implementaram todas as funcionalidades que são propostas, né? Pelo W3C com um PWA. Então, não são todos os navegadores que têm push, por exemplo. Não são todos os navegadores que têm suporte para service worker. Ótimo. Mas, sendo implementado de maneira progressiva, o usuário que acessar com um navegador que não tem alguma das funcionalidades, ele ainda assim consegue interagir com o seu e-commerce, ele consegue ter toda a jornada de usuário dele, ele só não vai ter alguns dos bônus extras aí que o PWA traz. Então, por exemplo, uma plataforma... um navegador que não tenha suporte para o cache, você não vai conseguir ter esse ganho de baixa conectividade ou ganho de velocidade. Mas a aplicação em si continua funcionando plenamente com o usuário. De modo geral, os navegadores que estão aí na ponta, só passando um pouco, os navegadores que estão na vanguarda são o Chrome e o Firefox. Os outros ainda estão um pouco atrás. Sempre bom verificar quais são os seus usuários esperados para ver se faz sentido isso tudo. Alguns riscos que tem trazendo um PWA. Primeiro é, o Safari não tem previsão ainda de implementar o Service Worker, que é todo o maestro de todas as coisas interessantes do PWA, de cache, de push, de push notification. Então, assim, se você tiver um e-commerce que é totalmente voltado para um público iOS, talvez o PWA não seja o melhor lugar para se começar, porque você não vai conseguir usar todas as capacidades interessantes do PWA. Um outro risco que a gente tem é, essas tecnologias são bem recentes, elas foram, estão sendo implementadas ainda, foram especificadas há pouco tempo, então, pode ser que tenha uma mudança ou outra aí ao longo do caminho, então, você tem um certo risco de ter um retrabalho lá na frente. Ótimo. E quais são os limites do PWA? Esse aqui tem um site muito interessante para ajudar a gente a responder essa pergunta. chama What Web Can Do Today. É bem, exemplifica bem o que faz o site, né? E você consegue ver o que, né, para cada navegador, quais funcionalidades você tem disponíveis. Então, só trazendo um pouco, você pode, hoje a gente ainda não tem suporte, por exemplo, para geofencing ou para NFC, mas a gente já tem suporte para notificação, para instalar no home screen, então, aqui você consegue tirar todas as suas dúvidas do PWA. Então, assim, se você quiser o seu e-commerce depender de alguma coisa mais complexa, mais, por exemplo, se você tiver um e-commerce que é totalmente baseado em geofencing, de novo, talvez não seja o melhor caminho você começar pelo WA, mas eu tenho a plena convicção que para a vasta maioria de todos os e-commerce, o PWA é, sim, o melhor caminho, porque você tem ganhos muito grandes, né? Você não precisa ter todo o custo de desenvolver em diversas plataformas, você tem um esforço mais centralizado, você consegue avançar mais rápido e você tem funcionalidades muito poderosas, muito próximas da aplicação nativa. Obrigado a todo mundo por ter, estar aqui presente. e agora a gente vai abrir para as perguntas. Flávio, obrigado pela apresentação. Aqui tem alguns pontos interessantes que você comentou. Hoje a gente tem uma briga pelo espaço no celular das pessoas, né? Os aplicativos, eles têm ficado muito grandes e o usuário normal, né? No Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, a base instalada de celulares é de mais ou menos 90% Android e as vendas de celulares novos é mais de 95% Android, né? Então, o PWA tem aí uma boa participação e quando você vê o desinstalar o celular, o celular do brasileiro, da pessoa que navega no Brasil, o espaço tem sido uma dessas questões. Entendo que o PWA ajuda a resolver isso. Porém, quando eu sou um desenvolvedor, né? Pô, eu vou me aventurar no PWA. Você mostrou ali no final umas dicas legais de ver do que tem e qual era o medo que vocês tinham de começar a trabalhar com uma tecnologia nova? Foi difícil achar conteúdo? Conta um pouco para quem, para as empresas que estão aqui que vão, ah, legal, entendo que o PWA é legal, vou começar a desenvolver. Como que foi isso? É, isso é bem interessante porque assim, realmente no começo vem uma palavra, um termo grande, parece uma quimera, o que é PWA? Vou ter que aprender tudo de novo. Pô, acabei de aprender todos esses frameworks, tem mais um cara na jogada? Não, calma. A gente foi pesquisando, né? E a gente, o que é interessante é depois de entender um pouco melhor o que é o PWA, ele nada mais é do que um nome para um conjunto de tecnologias e boas práticas. Então, várias dessas coisas, na verdade, a gente já tinha conhecimento e já estava implementando nos nossos produtos, nos nossos projetos. Então, por exemplo, toda essa, se você já tiver um e-commerce que é no formato de uma single page application, poxa, já tem boa parte do caminho a dado, porque você já tem essa diferenciação da casca, da casca, da estrutura do site, dos dados, então você já tem vários caminhos. Então, isso acho que foi, no começo, dá um pouco de susto, mas você entende bem depois. Vinicioso, lá no, como negócio, eu entendo que a empresa tem uma, vocês têm um desafio gigantesco, porque a quantidade de SKUs que você tem aqui é estúpida. É grande e técnico. Grande e técnico. Muitos filtros, muitos atributos, muitos filtros. E o que você falou, tem produto que tem 10 anos de estoque. Sim, sim. eu percebi que assim, o grande diferencial de vocês é essa preocupação do que a pessoa quando encontrar, quando procurar alguma coisa, ela encontra. Mesmo que ela não encontre um aplicativo, vocês fazem um trabalho para ir atrás. Como que você vê o uso dessa tecnologia para resolver isso daí? Acho que essa é uma pergunta, esse é o ponto central, não é? O motivo, um dos principais motivos da escolha dessa tecnologia foi poder colocar dentro da construção do catálogo o fluxo do usuário heavy user que a gente tem. Então, esse ponto que a gente tem de se instalar no celular dele e depois chamar ele de volta faz com que o próprio volume de visitas construa o banco de dados ao longo do tempo. Então, a gente monta cards enquanto ele busca, ele não sabe o que ele está procurando, ele está buscando dentro do fluxo, ele está construindo a árvore que ele quer. Quando chega isso para a gente, a gente encontra exatamente qual é o produto, chama ele de volta pelas tecnologias de PWA, quando ele confirma tudo isso, a gente encaixa esse banco de dados que foi formado completo dentro desse fluxo gerado. Então, isso ao longo do tempo vai construindo esse banco de dados que é inviável economicamente ser digitado. E é muito legal que você até economiza com investimento em retargeting, em mídia. Enfim, tem. aí quando a gente começa a ver todos os outros benefícios que ele traz, sem dúvida, até nem demorou muito para a gente decidir. Uma vez que as informações foram colocadas, essa tecnologia tem esses benefícios, retargeting, a própria velocidade de carregamento, economia nas plataformas diversas que existem por aí. Enfim, tem vários benefícios que o PWA para a gente fez sentir. Muito legal. Abri para perguntas, pessoal, levanta a mão, quem quer fazer pergunta tem uma aqui, uma aqui. Levantou primeiro, levantou o primeiro, ganhou o... Depois ali atrás. Bom, oi. Eu acredito muito nessa tecnologia, né? E tenho olhado muito para ela com bons olhos. E como que vocês enxergam o futuro do aplicativo frente a essa nova visão? Como que vocês enxergam o aplicativo no futuro? O app nativo, né? O app nativo, é. E aí, Max, quer responder? A gente, assim, o principal dessa discussão toda é conhecer seu usuário, né? Mesmo lá no canal da peça, a gente também tem algumas iniciativas de app nativo, que é para aquele outro público que eu falei no início, que é o Mechânico, né? Que é o cara que ele é o heavy user extremo, o cara tem fundo de tela de carro, o cara tem 20 carros na casa dele, ele conserta o carro dos amigos no final de semana. Para esse usuário ganhar o real estate dele do app, do device, como o Nasser falou muito bem agora, faz muito mais sentido e esse cara, ele vai ter uma experiência de muito mais profundidade, provavelmente com uma conversão maior, né? E o PWA não, o foco é num outro público que talvez não tenha esse espaço disponível no device, ou seja, que a gente vai abordar por uma outra, por outro caminho. No mundo multicanal, até como a Google está falando agora, non-line, o PWA é mais uma opção nesse contínuo de atendimento do usuário. Eu acho muito difícil que o aplicativo nativo vá morrer, ou seja, ele vai se especializar cada vez mais para atender um público bem específico, e não tentar matar todo mundo com a mesma tacada. Legal. Aqui? Eu gostaria de saber se é possível rastrear os usuários que instalam o site através daquela mensagem que aparece no rodapé, para poder ter o ícone, e também rastrear as vendas que acontecem por ali, para que o e-commerce possa mensurar se está tendo adesão ou não. É possível? É possível sim, você pode taguear aquela ação de instalação como qualquer outra, e ela virar um parâmetro no qualquer suite de analytics que você tenha lá para você medir o engajamento do usuário que instala com o engajamento do usuário mais eventual. É bem tranquilo de fazer, sim. Lembra que o conceito do PWA não é que você vai fazer... O conceito de aplicativo, a gente pensa muito em celular, né? Mas não é um celular somente, você pode usar ele em qualquer device, inclusive no próprio desktop. E é um site, no fim das contas. Então, toda a mesma capacidade de inteligência que você usa de tagueamento do GA, por exemplo, no seu e-commerce, você vai usar no PWA também. Pergunta, aqui tem uma ali e tem outra aqui. Ah, tem outra ali, desculpa. Então, primeiro ali, depois aqui, depois ali. Alô? pergunta vem, a gente viu no lançamento do Google, na conferência do ano passado, os Instant Apps, né? Se tem conflito com o PWA, qual que é a convergência entre o Instant App e o PWA? isso é uma pergunta muito interessante. Assim, o Instant App nada mais é, passando aqui para todo mundo, que a ideia é o Google consegue executar a sua aplicação nos servidores deles, então o usuário consegue interagir direto com a sua aplicação sem precisar baixar. Então, nesse sentido, o Instant App seria como se fosse o contra-fluxo, né? O Instant App é trazer a aplicação mais perto de um comportamento web e o PWA é trazer o seu site mais perto do comportamento de uma aplicação. Nesse sentido, acho que um não mataria o outro, acho que tem espaço, sim, para os dois, como o, até porque tem espaço ainda para as aplicações nativas, como o Max falou. Então, você conseguiria reservar, no caso, o Instant App seria para essas aplicações que tem um impacto mais profundo com o usuário e se você quer abordar um usuário de uma forma mais abrangente seria pelo lado do PWA. Acho que, trazendo um pouco a resposta para o lado de negócio, depende da estratégia que você está querendo adotar, a forma como você quer entrar nos seus clientes. No nosso caso, a gente não quer fazer todos, a gente não tem uma estratégia de pedir para todos instalarem um aplicativo nosso para depois a gente se relacionar, enfim, a ideia não é essa, a ideia é ser soft, é trazer através das buscas de indexação que tenha e trazer o usuário para dentro e depois falar para ele olha como a gente é legal, deixa a gente ficar aqui mais pertinho de você. Então, acho que dependendo da sua estratégia de chegada no mercado, aí também acho que você escolhe a tecnologia mais adequada para isso. Legal. Bom dia. A minha questão é bem simples, se vocês já conseguiram mensurar algum retorno sobre o investimento com o PWA, ou seja, vocês já conseguiram perceber se o tráfego, o fluxo aumentou com o PWA de usuários, compradores na base de vocês? Acho que o que fica mais nítido em termos de retorno de investimento, enfim, é o ponto de você ter menos necessidade de fazer um app para cada tipo de plataforma. Então, acho que de cara você já ganha nisso, você consegue ter uma necessidade menor, não que você não precise fazer, isso é uma decisão de cada um, mas ele te dá mais flexibilidade ou te dá mais resiliência nessa, em uma plataforma só e você não precisa fazer isso para cada uma delas. Então, acho que de cara é esse. O restante, acho que entra nos conceitos básicos de tempo de carregamento, a tecnologia, ela permite uma interação maior, mas está focada no return investors, então acho que nesse sentido ela vai, assim como outras, acho que aí é uma questão de fazer melhor ou pior, mas de cara com o retorno de investimento eu diria que o primeiro é você deixar, diminuir a necessidade de construir uma plataforma para cada tipo de tecnologia. Akin? Bom dia. O que eu queria saber de vocês é de todos os usuários que vocês têm que compram via web, qual que é o percentual que baixa o aplicativo? Vocês têm esse número? Sim, dos que chegam via web que baixam o app, o antigo app que nós tínhamos, é isso? Isso. Enfim, no nosso caso, por mais que a gente esteja focando no heavy user, ninguém baixa um aplicativo de peça, vou baixar aqui um aplicativo de peça de carro. É raro alguém que faça isso, talvez os mecânicos façam isso, mas eles também não são em grande volume. então quando você olha o ambiente de carros no Brasil que é muito grande, 40 milhões de carros, são 40 milhões de donos de carros e 100 mil oficinas, por mais oficina que tem, é muita oficina que tem aqui, mas são 100 mil contra 40 milhões. Então, acho que a característica do negócio faz com que esse percentual seja um percentual pequeno. Acho que a gente chega até a 1% nas visitas, enfim. porque para a gente 10 mil apps baixados para a gente é um número super relevante porque se são imagina que é um software com 10 mil pessoas visitando todos os dias, no caso a gente está com 100 mil profissionais visitando o site todos os dias, é um número super relevante, mas quando você compara com e-commerce mais amplos, horizontais, etc, aparentemente esse número não é alto. O percentual do mercado é muito grande, o market share que está participando do canal da peça é muito grande. Exato, esses caras aí, esses 100 mil caras que tem, elas têm um share gigantesco em relação ao mercado, elas fazem, elas drivem muitos pedidos que existem no setor apesar de ter 40 milhões de carros e milhões de pessoas que buscam pelo menos esses produtos na internet. Legal. A última ali no fundo. Bom dia, bom dia pessoal. Eu queria perguntar para vocês se tem alguma vantagem em termos de meio de pagamento com o PWA, se tem alguma sinergia, alguma coisa que já consegue facilitar para o usuário fazer o pagamento. Alguma coisa que vocês vejam de one click check out e de tecnologias que às vezes a gente precisa usar SDK ou alguma coisa mais pesada no app nativo, vocês têm visto alguma coisa em PWA que faça um diferencial? Até o momento a gente não teve nenhuma grande limitação assim, até um pouco pelo que o Flávio falou assim, o que a gente vê muito é uma resistência da Apple em relação a coisa do PWA. A gente não tentou fazer isso ainda, mas a gente imagina que um Apple Pay, por exemplo, a gente talvez enfrente alguma dificuldade para fazer. Para acessar, por exemplo, leitura digital, o hardware, a API do hardware, tem alguma facilidade, dificuldade? Não é capaz? É digital ainda não. Ainda não. Então, vai por aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Salma de palmas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.